Eu Fingi Que Morri Eu Fingi Que Morri É Um Tormento Sem Fim Que Morri Eu Fingi E Daí Ninguém Se Lembra De Mim Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ainda Bem Que Eu Não Fui Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ai, Papai Ainda Bem Que Eu Não Fui Eu Fingi Que Morri Não Sei Se Fui Eu Fiquei Nesse Momento Eu Não Sei Se Morri Eu Fingi A História Começa Não Tem Meio Nem Fim Uma Coisa Já Sei Ai, Ai Ninguém Liga Pra Mim Meu Roteiro É Capenga Faz De Mim Um Zumbi Já Não Sei Se Compensa Me Ver Morrendo Assim Eu Fingi Que Morri É Um Tormento Sem Fim Que Morri Eu Fingi E Daí Ninguém Se Lembra De Mim Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ainda Bem Que Eu Não Fui Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ai, Papai Ainda Bem Que Eu Não Fui Eu Fingi Que Morri Não Sei Se Fui Eu Fiquei Nesse Momento Eu Não Sei Se Morri Eu Fingi A História Começa Não Tem Meio Nem Fim Uma Coisa Já Sei Ai, Ai Ninguém Liga Pra Mim Meu Roteiro É Capenga Faz De Mim Um Zumbi Já Não Sei Se Compensa Me Ver Morrendo Assim Eu Fingi Que Morri É Um Tormento Sem Fim Que Morri Eu Fingi E Daí Ninguém Se Lembra De Mim Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ainda Bem Que Eu Não Fui Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ai, Papai Ainda Bem Que Eu Não Fui Eu Fingi Que Morri Não Sei Se Fui Eu Fiquei Nesse Momento Eu Não Sei Se Morri Eu Fingi A História Começa Não Tem Meio Nem Fim Uma Coisa Já Sei Ai, Ai Ninguém Liga Pra Mim Meu Roteiro É Capenga Faz De Mim Um Zumbi Já Não Sei Se Compensa Me Ver Morrendo Assim Eu Fingi Que Morri É Um Tormento Sem Fim Que Morri Eu Fingi E Daí Ninguém Se Lembra De Mim Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ainda Bem Que Eu Não Fui Ai, 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 Ai O Interno Não Sai Ui, 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 Ui Ai, Papai Ainda Bem Que Eu Não Fui O Interno Não Sai O Interno Não Sua Ui, 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 Ui , Ui, 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 Ui.. A CIDADE NO BRASIL